Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual é a melhor conta digital neste momento, modalmais digital ou banco interdigital. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal sobre a comparação da modalmais digital e o banco inter também digital. Ambos agora são bancos digitais, né? Então nós temos o banco inter com uma grande plataforma aí já alavancando para 2019 com novos produtos. Então vamos acompanhar comigo na tela do vídeo algumas coisas que tem no banco inter comparando na tela também do vídeo a modalmais. Então, vocês estão vendo na tela do vídeo primeiro a modalmais. No aplicativo nós temos meus investimentos, homebroker, aqui você pode fazer todos os investimentos disponíveis na plataforma do homebroker do banco modalmais, limites, renda fixa, fundos de investimentos, tesouro direto, saldos e extratos, dados para depósito, aqui no caso é para você verificar os dados para fazer um depósito através de uma transferência, tá bom? Cartão de débito, aqui você solicita o cartão de débito da modalmais. Você pode fazer pagamento de contas, fazer transferências ilimitadas e gratuitas e acompanhar os seus comprovantes de pagamento e transferências que você tem através do aplicativo modalmais, tá bom? Então, dentro do aplicativo da modalmais eu consigo enxergar essas funcionalidades que eu mostrei na tela do vídeo. Lembrando que a conta digital modalmais é mais voltada para investidores, tá? Mesmo ela tendo aí a função de pagamento de contas, transferências ilimitadas, você percebe que ela tem no seu aplicativo uma performance melhor para investidores, né? Renda fixa e outros produtos de investimentos dentro do homebroker, tá? Lembrando que a modalmais não tem cartão de crédito, é só o cartão de débito para você fazer pagamento de contas, tá? E saques, caso você queira, caixa 24 horas. Gente, tudo bom com vocês? Tá gostando do vídeo? Tá curtindo? Dá um like pra gente, se inscreva no canal. Se gostou ainda mais, seja um patrocinador, vire membro do canal, clicando nesse botãozinho azul, seja membro e ajude a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Teremos agora vídeos diários, né? Nossos vídeos são diários e também, agora em dezembro, nós teremos as rapidinhas do Alta Renda, podendo ter até dois vídeos. Um vídeo às 10 da manhã e outro vídeo às 4 horas da tarde, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Continue assistindo o vídeo. Vamos ver então agora o Banco Inter. Banco Inter, vocês sabem que é um banco digital, um dos pioneiros no Brasil, em uma conta 100% gratuita, tá? Então, no Banco Inter, você tem no aplicativo as funcionalidades de investimentos, empréstimo, seguros, cartão, cartão de débito e crédito, recarga de celular, o Interpeg, né? Portabilidade de salário, consórcio, convidar amigos, depósito por cheque por imagem, depósito por boleto, câmbio, fazer transferências ilimitadas também. Você pode fazer débito automático, pagamento de contas, agendamentos, solicitar cartão de crédito e limites no cartão pelo aplicativo, o InterSAC, que é no caso em Belo Horizonte, para os clientes e funcionários que moram na cidade de Belo Horizonte, tá bom? Seguros, consórcios, câmbio e tudo isso praticamente de graça. Cartão de crédito, você pode solicitar o cartão de crédito na variante Gold, Platinum e Black de graça, sem anuidade, dentro dos requisitos que é solicitado pelo banco, tá? Você pode fazer transferências também gratuitas, você pode fazer depósito por boleto e pode fazer depósito por cheque através de imagem, tudo isso de graça também. Você pode ter investimentos em LCIs, LCAs, em tesouro direto, em poupança pelo Banco Inter, né? Previdência, que está chegando aí agora, e o Home Broker, que foi divulgado pelo Banco Inter, que estará disponível para todos os clientes em breve também. Com isso, o Banco Inter, além de já ser melhor que a Modal+, em termos de aplicativo, em termos de funcionalidades da conta de um banco, ele vem aí com tudo para enfrentar as corretoras também. Hoje ele já enfrenta os grandes bancos, como não cobrar taxa na conta corrente, não cobrar taxa por emissão de cartão, não cobrar taxa por uma segunda vez de cartão. O banco é 100% gratuito, isento de tudo. Então, é um banco aí que vem desbancando grandes bancos e praticamente todos os bancos digitais acabam perdendo para o Banco Inter aí. A Modal+, ao meu ver, também, se comparar com o Banco Digital, ele perde aí feio para o Banco Inter. Agora, quando se coloca em posição de investidor, eu vejo que a Modal+, tem uma plataforma mais robusta, um pouco melhor que a do Banco Inter em termos de investimentos. Quando você compara investimentos da Modal+, com o Banco Inter, aí você percebe que a Modal+, ela tem uma performance melhor que a do Banco Inter. Quando você olha lá, todos os tipos de investimentos que tem a Modal+, e todos os tipos de investimentos que tem o Banco Inter. A Modal+, é uma corretora, virou um banco digital, está bem avançada nessa parte também. Espero ter conseguido esclarecer para vocês aí essa comparação do Banco Digital Modal+, e o Banco Inter Digital. Ao meu ver, o Banco Inter tem uma vantagem grande aí em comparação à Modal+. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para a galera de Alagoas. Ô, minha Alagoas! Um grande abraço para todos vocês aí. O pessoal aí de Caruaru, também ligadinhos no nosso canal, um grande abraço para todos vocês. O pessoal aqui de São Paulo, grande São Paulo, Barueri, um grande abraço para todos vocês. A galera aí de Francisco Morato, um grande abraço para vocês também. O pessoal de Campo Limpo, um grande abraço para todos vocês também. Voando para Curitiba, um grande abraço para o Paraná. Meu Paraná maravilhoso, um grande abraço para todos vocês também. E o pessoal de Londrina, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um Deus!